Olha aí, galera abençoada, gente, eu tava quase passando batido aqui, ó, quando eu vi isso daqui, jogado, cara, vou ter que descer da bicicleta porque tem muita coisa aqui, ó, peraí, cansado que eu tava pedalando, olha esse daí, olha que bonito, esse aqui é um puffzinho, gente, olha só, ele vai ali assim, ó, tá no zoom, ó, deixa eu dar uma limpada aqui na câmera, agora ficou melhor. Olha que bonitinho, novinho, eles dizem que esse negócio aqui é tipo pra tirar olho gordo, aqui nós temos, que bonitinha de palha, de coisa, olha que legal, olha, olha isso, gente, 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 dá uma olhada, olha que bonitinho, ó, tem coisa aqui dentro, o que que é isso? Ah, que bonitinho, esse aqui é pra carregar, pra limpar a mão, ó, tá vendo, uns gatinhos, tem uns pês aqui, ó, cara, eita, olha que caneca legal, olha que canecona, tem caneca, tem um monte de coisinha bacana, olha isso daqui, ó, Tem umas velas, alguma coisa ali, ó, vou colocar esse pra cá, esse aqui eu vou levar, gente do céu, aqui, tá até com a, com o negócio, ó, levei esse aqui pra Thalita, pra ela colocar aqui esse álcool em gel, calma que tem mais coisa aqui, ó, ó, que tá cheia, ó, olha que vasilhinha, olha que vasilhinha bonitinha, Ah, vou levar essa vasilhinha, não, ela tá com quebradinha ali, ó, eu ia levar ela, negocinho de cola carvela, olha que bonitinho, Ah, eu acho que isso aqui, isso bem em cima, será que é isso? Será que é isso aí, gente, ó, o que vocês acham que é, mas tá quebradinho aqui, ó, Aqui um cachãozinho, curuz, credo, um cachão, ó, só não vou levar que ela tá quebradinha aqui, ó, ó, aqui um oréganozinho, sei lá o que que é isso, é um pózinho, é isso que vocês estão pensando, não, gente, Credo, será que é isso aí, ó, e aqui tem uns cadernos, ó, tem um, tem uns bonitinhos, eita, olha ali, olha ali, olha ali, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui bonitinho, um porquinho, Novinho, 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 tem um menino, esqueci o nome dele, vou olhar aqui e falo pra vocês, eu vou olhar aqui e volto a gravar, peraí, Eu vou fazer uma propaganda pro menino aqui, gente, voltando aqui, chama Pátria Minha, ele é um menino lá de Moçambique, ele é muito bacana, Eu tô assim, eu já assisti todos os vídeos dele, chama Pátria Minha, Moçambique, gente, vai lá, segue ele, ele já tem muitos seguidores, mas ele precisa de muito mais, Achei muito legal da parte dele, porque o primeiro dinheirinho que ele pegou, gente, ele foi, fez uma compra grandona, levou pra família toda, Os irmãos, né, tem bastante irmão, pra mãe e tudo, aí depois o resto, primeiro ele ajudou a família dele e tal, aí depois ele foi ajudar a comunidade. Pra quem não me conhece, o meu nome é Joselino e falo a partir de Moçambique, especialmente aqui na cidade de Chimoio, que fica no centro do país. As dificuldades são enormes que esta família está passando e nós, por aquilo que nós conseguimos, estamos trazendo um pouco de esperança. Este foi produto que compramos, 5 litros de ouro da cozinha, uma caixa de refrigerantes, 25 kg de arroz, 25 kg de farinha de milho, Uma caixa de sabão, sal, escovas de dentes, temos aqui bolachas, 3 pastas de dente, fósforo, reboçados, açúcar, 4 kg de açúcar, Temos aqui pomada, muitos quilos aqui de peixe seco, temos aqui o famoso peixe xicoa, uma caixa de massa espregueti e temos aí os nossos pães. Dinocuzá, Mari. Levar comida, levar cesta básica pra comunidade dele, ele já tem bastante gente, mas quanto mais gente estiver seguindo ele, melhor pra ele. Olha essa aqui, gente, ó, isso aqui o pessoal faz, ó, tá vendo? Muito legal, vale a pena, eu me inscrevi lá, gostei muito, 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 vale a pena. É um canal assim super legal, igual do Chico Museu, Chicão, né, TV Cultural Chico Museu, que também ajuda as pessoas lá no Piauí. Ah, muito legal também, tem um patonho agora, eu tô assistindo direto, parece uma novela. Ele já fez a casa pro cara e agora tá vendo se o patonho vai mudar pra outra casa lá que eles fizeram, bem legal. Mas esse menino lá de Moçambique, vale a pena, gente, eu achei muito legal. Ele é um menino novinho e poderia ter pegado o dinheiro dele e comprado um monte de coisa pra ele e tal, né, porque é um novo, né, e tal, o que que ele fez? Ele comprou comida pra família, cesta básica com um monte de coisa e saiu dando depois pra comunidade, umas pessoas bem humildes, eu achei lindo demais, demais, demais. Por isso eu falei, cara, ele, porra, eu sou peixinho pequeno, meu, o nosso canal é pequenininho perto dele, ele tá bem grande já, já tá com uns 300 e poucos inscritos. Mas vale a pena inscrever lá e assistir e ajudar ele, dar like e a galera aí do Brasil tá ajudando muito ele. Eu achei isso muito legal. Vai lá, por favor, pode ir lá e falar, ó, vim aqui, o canal Família Guedes pediu pra vir inscrever aqui pra vocês, inscrever aqui, tá bom? Segue o vídeo e vem com nós. Vamos ajudar? Vamos ajudar. É isso aí que tem que ser feito. A gente ajuda mais na surdinha, na caladinha, nós também ajudamos, mas é na surdinha. Um dia a gente vai começar a mostrar o que que a gente faz, beleza? Segue o vídeo. Vem comigo. Olha a galera abençoada, gente, olha aqui. Olha isso. Novinha. Ó, acho que a pessoa comprou. Comprou, acho que a pessoa comprou uma e jogou essa aqui fora. Olha que bonitinha. Ó. Olha que chique. Olha só que bonitinha, gente, que tá. Eu acho legal essas coisinhas assim, ó. A botinha, vamos ver o que tem que ver, né? Aqui dentro só tem papel. Cara, muito bonitinha. Pegaria pra você tiver perto dessa casa? Conta pra nós aí. Olha isso. Que bacana. Que muito bacana. Super top. Pegaria pra você tiver perto dessa casa. Tá muito bonitinha. Só que é pequenininha. Tá lindo a calça agora. Tá lindo a calça do meu tanto, gente. Só que no feminino, mas é o mesmo tamanho. A bicha tem um pé grande. Minha linda. Vocês não têm ideia tanto que eu sou abençoado com a minha família, com a minha esposa. Tá ali pra um monte de gente boa. Vocês não sabem ideia. Tanto que é gente boa quanto comigo e quanto com todo mundo. É uma pessoinha muito abençoada. Graças a Deus por isso. Ter uma família é só uma pessoa simples. Gente, eu não tô aguentando trabalhar mais não. Vocês têm que me ajudar aí. Mandar esses vídeos meus pra um monte de gente. Pra mim chegar a mais de 100 mil. Agora eu quero é 100 mil. Pra mim parar de trabalhar e viver só do YouTube. Porque eu não aguento trabalhar mais não, gente. Ajuda a nós aí. Se inscreve no canal. Manda os vídeos pra galera. E segue o vídeo e vem com nós. Fala galera abençoada. Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal Família. Nós somos um casal que é um dos Estados Unidos. E mostramos o lixo rico, dentre outras coisas. Tem outros vídeos nossos aí, gente. Mas o que vocês gostam de ver é o lixo rico. E aqui está eu mostrando pra vocês. Ali do outro lado tem um micro-ondazinha. E aqui uma televisãozinha. Jogada. Tá ela com a cestinha e tudo, gente. Olha só. Eu sei que nossas amigas falam. Ah, eu preciso estar na televisão. E aqui eles jogam fora, gente. Televisão, como vocês podem ver, com os próprios olhos. E vocês... Aqui tá novinha. E ali... Estão micro-ondazinha que eu nem vou gravar. Que vocês não merecem ver. Tá vendo? Não tá estragado aqui. Só afundou aqui, ó. Por causa da... Da... Da televisão. Mas essa cesta também está muito... Boas condições de ser usada. Pegaria pra você? Conta pra nós aí, gente. Convida você que tá me ouvindo nesse exato momento. Que não é inscrito no nosso canal. Que se inscreva aí. Não paga nada. Nos ajuda bastante. O comentário de vocês. O joinha de vocês. Toda vez que vocês dão o joinha, gente. Obrigado. Nosso canal tá crescendo. Porque quando vocês dão o joinha, comenta. O YouTube entende que vocês estão gostando dos nossos vídeos. E assim ele vai compartilhar pra outras pessoas. Tá bom? Segue o vídeo. E o que, galera? E vem comigo. Olha aí, galera abençoada. Gente, olha aí, ó. De graça. Free. Olha só que top. Que tá isso daqui, ó. Pra fazer exercício. Tá vendo que legal? Você pisa ali, ó. Você pisa ali, assim. Pra fazer exercício. Ele abre pra cá. Cara, isso é muito bacana. Pra você que tá me ouvindo aí agora e não é inscrito no nosso canal. Convida você a se inscrever no nosso canal. Deixar seu joinha. Acionar o sininho. Que toda vez que eu soltar um vídeo, vai chegar aí pra vocês. Antes eu tava falando de sexta a domingo os vídeos. Mas agora eu soltei na quarta-feira. Então eu não vou falar qual o dia certo pra não confundir vocês. Aí você aciona no sininho aí. Aí chega pra você. Assim que eu soltar. Geralmente eu solto de tardezinha. Pra vocês não perderem o tempo de vocês. Né? Trabalhando. Então quando eu estiver em casa sem fazer nada, vai estar aí assistindo o nosso vídeo. Beleza? Segue o vídeo e vem comigo. Olha aí, galera. Gente, dá uma olhadinha. Olha aí. Uma dentro da outra. Essas coisas são muito boas pra colocar brinquedo, colocar roupa, né? E pra falar em colocar roupa, tem até umas roupas aqui dentro. Parece. Vamos ver o que tem aqui dentro. Um minuto. Só uma camisa, mas ela tá meio suja. Tô com a minha bicicleta que eu peguei no lixo, que vocês já sabem. E olha aí, galera. Bem legalzinho. Pegar aí pra você, estiver perto da sua casa. Conta pra nós aí. Segue o vídeo. Vem comigo. Fala aí, galera abençoada. Galerinha, galerinha. Dá uma olhada aqui, ó. A cama está completa, gente. Ela tá completinha, ó. Tem até o armarinho dos cantos. Colchãozinho super top. Tá vendo a cabeceira dela lá? A cabeceira dela tá ali no fundo. E ela... Olha lá, o resto dela tá lá na trás. Tá completinha, gente, ó. Olha aí, ó. Linda, linda, linda. Pra você que tá chegando aí agora e não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo ao canal Família Guedes. Convido a vocês, convido a vocês, convido a vocês, convido a vocês a se inscrever aí, nos ajudar no canal, compartilhando nossos vídeos, assinando, se inscrevendo, só assim nós vamos chegar aí a 100 mil inscritos e pegar essa sonhada placa. Valeu, valeu, valeu. Segue o vídeo e vem comigo, não sai daí. Estamos apenas começando. Olha lá, galera abençoada. Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal Família Guedes. Mostramos o lixo rico. Dentro de outras coisas que tem gravado aí, né? Cara, juro, gente, eu tentei falar, não dei conta não. Então, olha aí, ó. Pegarei pra você, conta pra nós aí. Tá novinho. Gente, olha isso dali. Olha como tá novo. Agora eu vou no pé. Dá uma olhadinha no pé. Agora eu vou dar uma... Esse buraquinho pra vocês verem. Gente, nova, nova, nova. Um banquinho muito top. Aqui nós temos uma raquetezinha. Ó. Olha aí, pra você que joga um tênis, ó. Quanto custa isso aí? Quanto custa essa raquete aí na sua cidade aí, ó? Quem sabe? Conta pra mim aí. Uma raquetezinha. E aqui uma molinha. Olha aí que top, gente. Deixa eu fazer assim, de repente eu vou fazer até uma capinha. Pra entrada do vídeo. Olha isso, gente. Pegarei pra você, pro seu filho levar pra escola. O Pedro já tem as dele. Senão eu levaria essa aqui. E hoje tá meio complicado também, que eu tô de bicicleta. Mas muito bacana, né, gente? Pegarei pra você e conta pra nós aí. Segue o vídeo e vem comigo. Fala, galera abençoada. Gente, olha que top que está essa escrivaninha. Olha só. Choveu e ali, onde vocês estão vendo ali, ó. Tá um pouquinho subido. Mas aquele ali é só arrancar e colocar outra coisa. Minha bicicleta, ela não fica em pé, gente. Vocês acreditam? Ela não para. Essa bicicleta, quem lembra que eu peguei essa bicicleta aqui no lixo? Essa bicicleta aqui também eu peguei no lixo, ó. Tá um frio danado. Mas vamos voltar aqui pra essa escrivaninha aqui. Olha aí, galera. Olha que bacaninha. Tá vendo? Ela tem rodinha. Ó. Tem um negocinho ali que eu não sei pra que é aquilo ali. Pra botar toalha não é. Tem outra coisinha aqui, ó. Muito bacana. Muito, muito, muito bacana. Nossa senhora. A bicicleta é bom, carrega a gente pra longe. Mas também dá o trabalho de... É um olho na bicicleta e outro no negócio. Não cai. Montei nela aqui. Mas e aí, galera? Pegarei pra você. Pra você que tá chegando aí agora, seja bem-vindo ao nosso canal. Canal Família Guedes. Pra você que não é inscrito, baixa aí embaixo. Não custa nada. Acione esse sininho aí. Se inscreva no nosso canal. Só assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso canal. E vai compartilhar pra outras pessoas. Eu agora tô falando em todos os meus vídeos. Não aguento mais trabalhar, gente. Quero viver do YouTube. E pra mim viver do YouTube vai depender de vocês. E eu sei que vocês são gente fina. Essa galera, gente boa. Que tá compartilhando. Todo vídeo que eu solto, entra gente nova. Muito legal e muito obrigado. Deus abençoe todos vocês de coração. Segue o vídeo e vem com o Itão. Até rimor. Um povo bonito. Olha aí, ó. Eita, caminhonete bonito. Um dia eu vou ter uma. Gente, dá uma olhada. Olha isso. Isso ali é um... Como é que chama aquele negócio? De batedor? De ventilador? Liquidificador. Liquidificador. Agora lembrei. Liquidificador. E aqui uma... Uma impressora top de linha. Pegarei pra você, ó. Aquilo ali com certeza eles estão jogando agora. Começaram a jogar agora. Então, daqui a pouco vai vir o resto do negócio. Lá do outro lado da rua, tá vindo uma senhorinha ali, ó. Catando latinha. Tá vendo o barulho? Pegarei pra você. Conta pra nós aí, ó. Muito top, gente. Obrigado de coração pra você que tá novo aí. Pra quem não sabe, nosso canal chama Canal Família Guedes. Moçamos o lixo rico dos Estados Unidos pra vocês. Obrigadão aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter tá inscrito aí. Pra você que ainda não tá inscrito. Se tiver meu vídeo no exato momento, não custa nada. É só você ir embaixo aí e clicar e inscrever no nosso canal. Só assim o YouTube vai entender que... Que vocês estão gostando e vão compartilhar nossos vídeos com outras pessoas. Só assim nosso canal vai crescendo cada vez com qualidade. Graças a vocês. Segue o vídeo. Um beijo no coração. Segue o vídeo e vem comigo. Sai daí não. Fica aí que apenas estamos começando. Olha aí, galera. Gente, eu tava com saudade desses tapetinhos. Lembra? Tem tempo que eu não gravo tapete. Ali uma portinha de um armáriozinho que tá saindo. E aqui um negócio que chama campão. Que é pra colocar em construção. Quando tá quase finindo. Depois que coloca o campão, aí depois vem a lixa e depois vem a pintura em seguida. Olha aí que legal. Pegada aí pra vocês esse tapetinho. Conta pra nós aí. O que vocês estão achando nos nossos vídeos? Gente, comenta aí. Obrigado pra você que sempre comenta. Um beijo no coração de A, Z pra não esquecer de você. Segue o vídeo. Vem com a banheira. Vem embora. E olha isso daqui. Aquilo ali é uma... Uma banheira. Tá novinha, novinha, novinha. Jogado fora. Olha o tanto aqui de televisão. Computador. Ó, tem... Eita, nós. Aqui é o que deixou um bom. E eu tava vindo embora. Olha lá, olha lá. Os gaveteiros lá, ó. Olha aqui do outro lado, ó. Tá vendo essa televisão aí, ó? O carrinho tá cheio de televisão, gente, ó. Tudo pretinho ali é televisão. Computador, televisão. Caramba. Eu ia passar batido. Olha isso. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Pra vocês verem. Caramba. Ó, deixa eu filmar daqui de cima. Olha isso. Eita, lixo rico. Pegaria pra você, pra você que tá fazendo a televisãozinha nova. Conta pra nós aí embaixo. Escreva aí. Deixa aí embaixo o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Segue o vídeo. E o que, galera? E vem comigo. Vocês acreditam que eu tinha passado aqui e não tinha visto essa cadeirinha? De coração. Eu fui ali, gravei. Passei por aqui. E agora eu tô vendo que é uma cadeirinha super top aqui, ó. Jogadinha aqui, ó. Olha aí. Bonitinha. Não tá? Deixa eu descer da bicicleta. Opa. Tem que segurar a bicicleta aqui. Eu preciso trocar o... Eu joguei umas bicicletas fora que estavam lá em casa. Lá nos fundos lá de casa. E nelas tinha o... Que negocinho de segurar ali a bicicleta. Essa aqui tem, ó. Essa aqui eu peguei no lixo. Tá vendo? Essa aqui tem tudo, ó. Mas o... O negocinho de segurar não é muito bom. Pegarei pra você essa cadeirinha. Conta pra nós aí, gente. O que vocês estão achando do vídeo? Tá achando legal? Quer que mude alguma coisa? Ou assim tá bom? Vamos que vamos? Hã? Segue o vídeo. Vem com o que? Olha lá, meu povo. Eita, o cara ali tá com pressa, viu? Buzinando. Gente, olha só. Quantas cadeiras que tem ali. Ajuda eu contar aí. E a gente tava tentando gravar aqui. E não tava funcionando, não. O celular deu meio que uma piradinha. Olha aí, ó. Agora eu vou continuar gravando aqui, ó. Eu vou juntar os vídeos de tudo. Acho que saiu uns picadinhos. Pra finalizar esse vídeo aqui. Pra vocês. Olha aí, ó. As cadeirinhas top. Parece cadeirinha de escola, não é, gente? Olha isso daí. Pegaria pra você? Pra reformar? Ficaria bom. Ficaria bom em qual lugar aí da sua casa? Conta aí pra mim. Onde fala assim? Itergueris, eu pegaria essas cadeirinhas vermelhas. Lixaria. Ou deixaria do jeito que tá mesmo. E colocaria qual local da sua casa? Comenta aí embaixo, conta pra mim. E aqui tá uma cama, ó. Olha a cama aqui, ó. Cabeceira da cama. Estão começando a jogar agora, ó. Ó, antiga também. Tudo antigo. Eita, não. Espera aí. Olha ali a televisão. Não é a televisão, não. Uma divisória. Eu pensei que era a televisão. Tá meio escuro. Desculpa aí, gente. Segue o vídeo. Vem com o Guedes. Galera, olha só que top que tá esse aspiradorzinho de pó. Todos os nossos vídeos sempre aparece um aspiradorzinho de pó. Isso tá muito top. Combinou ele até com a lixeira, ó. Olha isso, galera. Galera, pegaria pra você estiver perto da sua casa? Tá precisando aí de um aspiradorzinho de pó? Vamos dizer. Aí na sua casa, na sua cidade, de repente é caro. E aqui eles jogam fora. Incrível, né, galera? Como é o lixo rico dos Estados Unidos. Pra você que tá chegando aí agora e não é inscrito no nosso canal. Te convido a se inscrever aí. Paga nada. Nos ajuda bastante. Obrigado a vocês que estão novos aí. Galera antiga. Galera que interage com a gente. E bom, gente. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu acho super legal. Porque tem uns amigos nossos aí que falam. Ah, que legal. Você fala com a gente. Responde. Bom, gente, isso aqui, se não fosse você daí do outro lado que tá me ouvindo. O canal não teria graça nenhum, né? Então, são vocês. Se vocês escrevem, eu tiro um tempo pra me responder. Ou eu, a Ana. Geralmente, sou eu, Ita Guedes. Que a Taleta tem muita coisa pra fazer. Mas ela também dá um joinha e responde. Então, isso aí é... A gente tem que dar atenção pra quem dá atenção pra gente, né? Se vocês assistem, compartilham, comentem aí. E eu peço pra comentar. É o maior prazer conversar com vocês. Tá? Então, faça isso de coração. E obrigado pelo carinho. Vocês são muito carinhosos com a família Guedes. Deus abençoe todos vocês. De A a Z aí, pra não esquecer de você. Um beijo. Um abraço. Segue o vídeo. E vem com a Ana. Para a galera. Saudade do Pedrinho. O Pedrinho hoje não pôde vir comigo, não. Hoje já tá quase escurecendo. Hoje é um domingo. Bom final de semana pra vocês, galera. Bom começo de semana também. Como é que foi o final de semana de vocês? Tô aqui em cima da minha bicicletinha. Como eu falei pra vocês, agora eles começam a jogar tudo fora. O ar-condicionado, o ventilador. Porque o frio chegou. Chegou pra ficar. Agora vamos ficar aqui mais ou menos uns 3 a 4 meses. Bastante frio. Aí eles jogam tudo fora. E quando esquentar, chegar o verão, primavera. Aí eles compram tudo de novo. E assim é o círculo do dinheiro. Segue o vídeo. E o que, galera? Segue o vídeo e vem comigo na minha bicicleta. Tô com a blusa da Thalita. Beijo, galera. Vamos que vamos. Segue o vídeo. Vem comigo. Tchau.